Salve galera, eu sou a Duda e bom, hoje eu vou mostrar pra vocês aquilo ali. Aqui tá cheio de gente, então eu vou falar um pouquinho mais pra lá, porque eu tô com vergonha. Bom, aqui é um pouquinho mais controlado o ambiente, espero que o áudio esteja bom. Eu não sei de onde vocês são, se vocês têm a oportunidade de vir a Santos, mas o Santos junto com o Praia Mar, eles fizeram uma parceria e fizeram um mini tour da história do Santos aqui no shopping. E hoje é o último dia, então eu já tava aqui por Santos e resolvi passar pra mostrar pra vocês que não tiveram a oportunidade de vir até o shopping e que ainda não foram no memorial. No memorial tem toda essa história no memorial, então se você tiver a oportunidade de vir a Santos, venha ao Memorial das Conquistas, o Instagram tá aqui, eu acho que é arroba visiteavila. Aqui tá só um pedacinho da história, resumidamente, e eu tentei filmar um pouquinho mais devagar, então se você quiser ler o que tá escrito, dá um paus no vídeo e lê. E é isso, tô gravando mesmo pra vocês verem como foi essa comemoração. E é isso, pra quem não teve a oportunidade de vir até Santos, o vídeo tá aqui. Valeu, aproveitem. É o que o Palmeiras não tem. É? É o Mundial? É o Mundial? Não sei. Opa, é do Pelé e Luísa. Opa, é do Pelé e Luísa. Você viu o Pipe jogar forte? Gol mil, galera. Olha o uniforme que ele jogava. Olha o uniforme que ele jogava. Pai, será que essa daqui é a da Libertadores? Eu acho que ele tava pensando. Olha o Luísa, a taça do Brasileiro. Como que era? Escola, não é? Tem 20 anos sem ganhar pra estudar. Isso daí é da onde? Faz aí pra pedalada, às 8. É a dia que eu ganhei. Ai, galera. Bom, esse daqui é o... Bom dia, obrigada. Fábio Costa, será que o teu nome dele é aqui atrás? Esse aqui, foi Tem mais um, hein? Aqui tem as chuteiras A Catelyn é a maior artilheira do futebol feminino do Santos Aqui é das sereias Caraca Essa daqui é a camisa que a Marta jogava Eu tenho uma blusa dessa Deixa eu tirar uma foto Deixa eu tirar uma foto Olha que da hora mesmo Bom, aqui tem esse negocinho aqui Tem como que é o vestiário do Pelé E tem as novas camisetas Como que ela é, o vestiário E a preta também Aí aqui tem tipo meio que uma lojinha E acabou Aqui que tava tendo a foto com as galera E é isso Fim de jogo, galera Acabou? Vai